É normal, a equipe precisa de um tempo para se estruturar, era um time novo, não tinha jogado junto ainda, então é normal que isso aconteça, inclusive também não me surpreenderia se eles tivessem mais sucesso agora que trocaram uma ou outra peça, não pelas peças que saíram, mas sim às vezes as peças que chegaram agora, tem um encaixe mais fácil, um encaixe maior com a equipe e tá live, Cobain. Tá live, já temos imagens da arena, que isso, Hulk, veio do Prefile de Glock pra cima do Lux, consegue trazer a primeira eliminação, Hulk mais uma vez, é a Série A meus amigos, é a grande final, no apoio do Itaú aqui, o bicho vai pegando e sendo dizimado a equipe da B4, olha lá, que isso, Hulkzão, com 3 skills pra ele no meio do Smoke, Prefile de Glock, ele já trouxe todo o seu repertório aqui, Precidual e temos o Hellzin sozinho, opa, olha lá, vai ser pressionado por aqui, vão brincando aí com os sentimentos dele, rapaz, vai tomar uma facada, vai tomar uma facada, corre Hellzin, corre Hellzin, a turma vai pressionando aqui o jogador da B4, aí lá, olha o Hulk, que isso, Celo, o Hulk, ficou com tudo. O pistol de segurança, né, Cobain, aquele pistol bem simples de ser feito, mas ainda assim muito efetivo, porque são 5 Glocks correndo pra cima de um jogador que busca informação na rampa, e é uma situação muito difícil de você correr, você toma aquela primeira bala, toma aquele slow, né, fica lento por causa dos tiros, e aí você não consegue escapar, Star Horizon cria um espaço bom, faz uma execução com as smokes, garante o pistol tranquilamente do seu mapa de escolha, Cobain. É, pois é, sai na frente, a Star chega aqui, tentando desbancar a poderosa B4, veio da Wii, né, varrendo todo mundo, mostrando muita força e tentando aqui defender o seu títico, olha lá, o NQZ vai tentando botar esse scout, já acerta um, dois disparos, Mas vem gente marotando pra cima dele, Lux! Inclusive, viu, Celo, eu até entrei no, tava na divergência aqui com o Iljão, né, porque temos o Lux de um lado e o Lux do outro também, né? É, nos anos antigas, quando nós tínhamos esse encontro, o Lux com o X, no caso, a gente chamava ele de Luxas. Não, pronto, é isso mesmo, né, só isso aí que já chamamos assim, o outro Lux é o de Bulidor, né? O próprio, é o de Bulidor, fera da Starz, aí, baludo demais esse jogador, movimentação aqui agora em direção ao Bombside da B, trabalho de granadas, aí da equipe da Starz. E olha lá, que beleza, execuçãozinha ninguém pra fazer a contestação dessa região, e aí é só colocar o pacote no chão, meu amigo, As pistolas aí não vão conseguir trabalhar muito bem, a HS ainda dá um dano, mas não é suficiente pra trazer a kill. E isso aí, o segundo roundzinho, bem tranquilo pra Starz. E vou falar pra você, viu, Celo, com esses duelos, né, que acompanhei por aqui. A equipe da Starz Orson me parece um time que tem muita confiança nessa mira deles, né? Falo pra você, galera, não tem pena de abrir e sair rasgando, não. É um time que joga bem agressivo, né, principalmente com a adição aí do suplex, é um jogador que gosta de procurar esses confrontos, mas aqui, vou te dizer que, às vezes, isso pode custar caro, tanto é que o round começou bem complicado, né? A equipe da Starz procura esse confronto pela região da rampa, enquanto a B4 tenta defender com as scouts. A gente vê três jogadores tomando muito dano nesses confrontos, só que eles têm muita calma também, eles sabem a hora que eles não podem se exceder nessa confiança, eles acalmam o round, respiram, recuam, fazem a execução do bombsite da B e a B4 também, muito inteligente, né? Entende que perder o bombsite, recuperar o round seria muito difícil, eles resolvem guardar todos os seus armamentos aí e conseguem trazer mais um forçado sem investir muita grana. Então, decisão esperta, mais um round que a Starz Horizon tem que se cuidar. Não vai ter aquele round de bônus contra um econômico seco, você tem. É, pois é. A gente tava falando dos confrontos, você falou que, às vezes, custa a cara e custa, viu? Ontem, meu amigo, tinha uma K-Hero no meio, lá no Babadamir. Ah, os meninos da Starz querendo dar o combate de todo jeito. O danadão de AK levou três, eles perderam o round econômico, né? Pra você ver que, às vezes, você confia tanto, mas do outro lado tem uma galera muito forte também, né? Que pode causar aí bastante trabalho, e olha lá. E aqui o bicho vai pegando. Realzinho ali já foi capturado, jogadores da B4 vão tentando se resolver aí com esse armamento que tem mesmo. Não tem tanta coisa assim, a entrada vai acontecendo ali em direção do bombsite da B. Eles vão fazendo o trabalho, mas com muita paciência, né? Olha lá, na mira, olha o debulidor. É o Lux. Pronto, só esperando a perfeitola aqui pra fazer esse avance. Vem agora, olha lá. Vem a perfeitinha, Lux, pra fazer. Ali, a movimentação, contestação zero, mais uma vez. A B4 não gosta de defender muito esse bombsite da B, não, viu, Celo? Não gosta muito de defender a B, não. Olha lá, vai caindo. Já dois jogadores, situação bem tranquila pra Starz aqui nesse segundo round. Começa com um jeitinho muito gostoso, né, Celo? Pra uma final, começar vencendo aí o picho do seu lado. Calma, giz é do céu. Dá uma tranquilidade, né, pra esse início de duelo. Dá uma tranquilidade. Você comentou sobre a equipe da B4 não gostar de defender esse bombsite da B, mas tem que ter méritos, tem que ver também o mérito da equipe da Starz Horizon. Eles botam dois jogadores chamando a atenção pela B, vê que a Galil tá por ali, né, que é aquela arma que a B4 tinha guardado no round anterior. E daí botam três jogadores trabalhando pelo meio, causando muito desconforto. E como a Galil tava sozinha no B, ele é obrigado a recuar ali pra quase na base CT e aí cria todo esse espaço, cria todo esse controle de mapa que a Starz Horizon precisava pra executar sem maiores dificuldades. Então, jogando com o manual embaixo do braço aqui, a equipe da Starz Horizon, agora primeiro armado da B4, tem a AWP no NQZ. É, pois é. Vamos lá. Primeiro armado. É a grande final da Série A do mês de maio. Olha a movimentação. O de bulidor já consegue a bater ali pra cima do luxo. Essa trocação é intenso. Um que leva o dele também. A AWP do NQZ funciona. Destaque demais pra esse jogador. Nessa edição aqui da Série A com esse armamento. Viva mostrando um talento muito grande aí o NQZ. E ali a mudança de ritmo agora. Depois da trocação franca aqui nessa rampa, né, Série A, lá. Shiftzão agora, paciência. Vamos ver a leitura da Starz aí pra tomar essa decisão correta. E olha só, né. Eles agrediram duas vezes contra a forçada. Agrediram o bomb site da B. Fizeram a execução do bomb site da B. Agora a B4, imaginando que seria mais uma finalização pra lá. Então tem dois jogadores reforçando lá. Só que eles estão avançando. Se a Starz Horizon não acelerar, eles podem se complicar no fim desse round. Pois é. Vamos ver se o NQZ consegue aqui trabalhar esse armamento. Ó, o avanço já aconteceu. C4 já vai sendo colocada no chão. A AWP não conseguiu fazer essa contenção por aqui. E tem jogador chegando nas costas. O Realzinho. Olha o timing. Perfeito. Senta ali o dedo. Consegue abater pra cima do Roach. Já explotou mais um adversário. O Suplex tá de olho na movimentação dele. Um que veio pra abertura também. Conjunto. Olha lá. O Realzinho ainda consegue mais um abate. Deixa o Suplex. Com set de vida o Turdai. Vem encurtando. Encontra a cabeça do jogador terrorista. É o Gizer agora. Contra os dois. Cadê o Terroristinha? Olha a abertura. WP. Soooool na do NQZ. Canta pra cima dele. É o primeiro ponto da B4. 3x1 no placar. E que aula de retake, né? Que aula, Cobaya. O NQZ, sabendo que os seus dois companheiros viriam pelas costas, a gente vê que ele não compra a briga até o fim. Ele tenta o tiro, se expõe, chama um pouco de atenção, recua ao máximo e fica só esperando algum avanço da equipe da Stars Horizon. Enquanto os dois jogadores que vem pelas costas, eles não jogam juntos. Realzinho se mostra primeiro, consegue a primeira eliminação, é trocado na sequência, ainda pega uma segunda eliminação, é trocado e aí sim depois o turnê aparece. Como sendo mais um elemento de surpresa, a Stars Horizon não desconfiava disso e foi por isso que teve sucesso no retake. Consegue o primeiro armado aqui, equipe da B4. 3x1. É, 3x1, olha lá. O jogo começa gostosinho. Se prepare para emoções, torcedor. Stars Horizon de um lado do outro, a B4. As equipes vão se enfrentando aqui pela terceira vez nessa edição da Série A, uma vitória para cada lado. E hoje a gente vai resolver quem sai curtido. O que é isso, Rouchard? Olha o que ele afronta! Numa noção monstra, ele senta o dedo ali no Série Varados. Consegue a eliminação acima do seu xaralho, Lucas, também. E as trocações vão sendo vantajosas para a B4. Olha a movimentação do Realzinho. Caiu por cima do fogo. Olha, tenta o combate para cima do Gizzo. O turnê consegue a finalização e a vantagem do Merit, com quem sabe desse possível avanço do turnê. Olha lá o encontro na curta, turnê! E aí, consegue levar a melhor sobrevivir no limite da vida. Mas deixa a sua equipe numa situação bem confortável para esse round. Suplex está sozinho ali com 15 de vida, meu amigo. Uma luta, né, Suplex? Esse jogador, viu? Olha lá, finalizado. O jogador que eu já vi nessa edição ganhar um x5, viu, Celinho? Para você ver, então, como é o talento dessa rapaziada. 3x2, Stars ainda na frente. 3x3, ainda na frente, mas um belíssimo round da equipe da B4. Eu estava pronto para comentar sobre a escolha de deixar o âncora do bombsite da B com uma fama, né? Eu, particularmente, claro, às vezes você tem que abrir mão de trazer um M4 para trazer alguns utilitários. Mas eu acho que o âncora da B tem que ter o melhor anuamento. Então, ele poderia ter trocado. Só que a decisão deles é justificada depois, quando eles mesmo agridem esse bombsite da B, agridem a região das escadarias, justamente para fazer essa fama cantar, pegar os jogadores de surpresa ali e ela ter mais efetividade. Agora, se fosse uma situação que ele tivesse que ancorar sozinho, de forma recuada, esperando uma execução, aí eu acho que eu criticaria um pouco mais essa escolha. Mas como não foi a situação, tudo certo. Jogou muito bem a B4 para conseguir esse segundo ponto. A Stars Horizon vem aí para o Força. A K é herói, né? Na verdade, somente o Lux, aí, o Dibolidor com essa K. Vamos ver o que é que o Dibolidor consegue aprontar. Olha a movimentação. Tentando aqui não deixar vazar nada ali do seu armamento. Vem agora o trabalho do utilitário, se o Dibolidor está pronto para a trocação de tiro. O Axe já vai fazendo o avanço por aqui também. Eagle na mão dele. Tem jogador marotado contra a terrorista. Ali na Smoke, ele já sabe do posicionamento. Olha a Eagle tentando, desespara. Gostou mais, pega um, dois, senta-lhe o dedo. Mas aí, meu amigo, a diferença de armamento é muito grande. Não tem o que fazer, hein? Contrado a cabecinha do Giz, é 3x3, tudo igual no placar. É, e cara, a gente vê a calma do Realzinho, né? É um jogador que, claro, é muito agressivo. Gosta muito de uma trocação de tiro bem honesta. Só que ali, ele só fez o básico. Foi malotovado, se esmocou, marcou, mostrou que estava presente ali. E fez os TRs se preocupar muito com aquela presença, né? Ele só estava parado num local onde ele não podia tomar tiro. Deixou seus companheiros chegar pra dar o cover pra ele. Traz o round sem maiores dificuldades. E agora o Lux, que tinha feito a Kairoy, tem que trazer a Mach-10. Não tem jeito. Armado da Star Wars, mas é um armado daquele jeito, né? Como é, a gente vai agaliar uma Mach-10 ali. Situação complicada pra eles. Não tem todos utilitários também. Olha o que o suplex afronta. Acerta ali no meio do esmoco, abate pra cima do Matheus. Traz a vantagem pra sua equipe. Vai tentando disparar os varados. Olha lá a noção, né? Que nível de jogo, meus amigos. É a Série A, é ali, elite do cenário nacional. De CSGO se enfrentando. Vamos lá, deixaram o NQZ ali bem ralfado, Luxas. Vai tentando, busca a informação, atirando nos amigos. Tá tenso, tá nervoso. Consegue punir aqui o divulgador na movimentação e dar o clê naquela região. Os três jogadores aqui da B4. Quatro, na verdade, os quatro jogadores ali na... O que é isso aí, Série? Foi uma aposta? Tiveram que apostar, né? Eles perderam o Matheus muito cedo na região da rampa. Acabaram não tendo domínio de espaço do meio. Demoraram pra dominar a região da rampa. E aí essa falta de informação faz eles ter que fazer essa aposta. Acredito até que eles optem por guardar. Agora visto o life do NQZ, né? Somente 10 de vida pra ele ali. É, pois é. Acho que eles vão guardar. Vem uma movimentação aqui do Luxas. Consegue encontrar ali a cabeça do Roax. Vamos ver qual vai ser aqui agora. Eles viram pro round. Jogadores tão rafados, mas acreditam. Tentativa de chegar ao quarto ponto. Olha o primeiro combate. É o do suplex. Leva melhor pra cima do Luxas. E agora o tempo é escasso. O NQZ vai salvar esse armamento. É ponto. Da equipe da Stars. É o quarto deles. É, naquele 4x4. Aquelas duas kills do CT eram as kills que não eram pra ter vindo. Porque são aquelas eliminações que encorajam a equipe CT a ir pro round. Só que sem tempo, né? Não tinha o tempo necessário pra fazer a limpa do bombe. Dar clear em todos os cantos. E ainda defusar a C4. Então, eles acabam sofrendo muito dano econômico. E isso é aquelas duas eliminações. Acelera o round. São eliminados. 4x3 pra equipe da Stars. A B4 tem armado ainda. NQZ conseguiu guardar aquela AWP. A gente vê o realzinho com essa MP9. Então, é um round que vale por 2 pra gente ter. Pois é. Vamos lá. E olha lá. A briga aqui intensa na rampa, né? Como sempre, domínio dessa região muito importante aqui nesse mapa da Verdict. E olha o Luxus. Encontrou ali o seu xará. E é comprado pelo Hulk. Celinho do céu. É varado demais. É na smoke. É tiro de tudo quanto é jeito. Que final, meus amigos. Fica ligado que as emoções estão garantidas. Olha lá. O Ruax consegue encontrar ali o Dibolidor nessa movimentação. O Turnai tá na curta aqui também. Só com a mão dele, ele foi espontade. Ele veio pra trocação. Arranca a cabeça do Ruax. Diminui o prejuízo. Traz pro 3 contra 3. E um acelero no bomb dele. Abatido. O jogador da B4. A galera já vai chegando aqui pra essa defesa. A AWP zona do NQZ tá de olho nessa movimentação. Ó. E a cal foi dada. Roda, meu povo. Roda, meu povo. Vamos embora, NQZ. Consegue encontrar o suplex por ali. Vai dando clear. Agora tem nada pra eles. A entrada já vai acontecendo lá no bomb site. Vamos ver se eles ainda vão ter pique pra tentar buscar esse round. Olha lá. Agora sim. Um que vai colocando a C4 no chão. Stars vai tentar defender do jeito que quiser aqui esse plant. E tem jogador de olho nas costas. É o Gizer. Ele contra o MADZ. A trocação do round. Ele consegue levar melhor. O suplex tava muito distante. Vem a abertura também. Gizer mais uma vez. Sem talho o dedo no spray bom. É ponto da Stars. 5x3 pra eles. 5x3. Belíssimo ponto da Stars. Souberam rotacionar na hora correta. Apesar de ter perdido quem tava ali. Justamente pra tentar ainda aplicar o fake. Cortar a rotação. Ainda tinha bastante tempo pra rotacionar com calma. Fazer o plant da C4. Conseguir o quinto ponto. E era o que eu tinha falado, né? Aquela economia que muda o game não tá favorável pra B4. Tem que vir pro econômico. Por isso que eu comentei sobre o round valer 2 aqui pra equipe da Stars or Ice. Pois é. Round econômico. Vamos aproveitar pra cumprimentar a rapaziada que tá aqui, né? Pessoal que tá prestigiando o nosso cenário nacional. E olha lá. Que isso? Calma, meu povo. Olha lá o round de pistola das vezes. Pode ser do você que tá aí no chat. Tá assistindo. Tá acompanhando, torcendo pra Stars. Ou pra B4. Mande aí de onde você tá acompanhando aqui esse duelo, né? Se é de Minas. Se é de São Paulo. É aqui do meu Pernambuco. De onde você tá curtindo as emoções da série. E manda aquele salve. Participe aqui da transmissão com a gente. C4 aqui já foi colocada no chão. Tem como dar... Eita. Tem muito o que fazer a B4, né? Quer causar um dano econômico. Talvez pegar um armamento TR pra não precisar investir no round seguinte. Mas ganhar o round mesmo é praticamente impossível, né, Cobain? É. Olha lá. Olha lá. O Dritte sempre presente, né? De Goiás. O pai e a mãe do suplex aqui. O doutor Ronald e a dona Catiene ali, ó. Do Rio Grande do Norte, né? Acompanhando o filhão aqui nessa grande final. Tem gente ali de Jaboticabau. Nossa, quase que eu não consigo falar o nome do lugar. Campinas, né? O M4, o Fionso ali. Olha o B4, ó. O Crim de Pernambuco. O galera do Brasilzão todo acompanhando aqui com a gente, Celinho. Coisa linda, né, Cobain? Coisa linda a gente ver todo esse público, os familiares. O Drittezão, né? Sempre marcando presença aí. Tá mais aqui do que nós mesmos, né, Cobain? E os familiares, realmente, é sempre digo que é muito satisfatório os familiares estarem acompanhando e apoiando. Gostoso demais. É mafioso, ó lá. Mas tá bom, mafioso. Dá o que você quer ser, né? O Gustavo ali de Brasília também. E vamos embora aqui. Aqui é mais um round armado. O bicho já tá pegando, meu amigo. Olha lá, um 4x400 no dedo realzinho. Consegue a eliminação pra cima do 1. Que o Gizer na cobrança. Mais um contato. Nossa, Gizer. Vai botando essa casinha pra cantar. Pega 1, 2, olha o terceiro. Que beleza! 3, elimina a suja ele. O Matheus tá no clutch. Contra 3. Já pegou o 2. O Matheus colocado pelo suplex. Meu amigo, que perigo, Celão. É, a Stars Horizon jogando com reações, né, muito rápidas. A partir do momento que entende o posicionamento da B4, rotaciona de forma muito rápida, responde de forma muito rápida. E aí sempre pega a B4 desprevenida, rotacionando ou se reposicionando pra defender novamente o bombsite em que eles tinham saído. Então, realmente, essa rotação rápida, essa reação rápida a qualquer movimento da B4 tá sendo muito favorável pra equipe TR e eles estão colhendo os frutos. Chega no set já jogando do lado TR, Bobaio. Ó, e tem muita gente, ó. Magela FPS de Natal. Tem o Elbode ali, ó, que é manager da equipe da Arena Jogue Fácil, que é do irmão do suplex, né? Então, a família em peso. Tem família do Realzinho, tem família do Gizer. Que beleza, galera toda acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Sejam todos muito bem-vindos. É bom demais ter vocês aqui. Aqui o bicho tá pegando. Olha lá o Luchas. Balança. Vai tentando trabalhar só na Eaglezinha. É o que pulidou sozinho. Contra dois adversários. Vai tentando resolver na Mirona Bruto. Primeiro ele levou. E o segundo? É ele contra o Matheus agora. Tem scout no Matheus. Um disparo. Ele consegue faturar o round. C4 tá no chão. Tem um minuto ainda pra tomar a decisão. Aqui o jogador terrorista da Stars. Tem a flashbang. Ele recupera ali o pacote e vai-se embora, meu amigo. Olha lá. Quem quiser que fique, eu vou a mim embora pro bomb site da A. O de Bulidor disse. Vamos ver se ele vai fazer zoada, né? Vai, né, Célula? Tem que fazer. Tem que fazer, né? O Matheus também já entende aqui a rotação. Provavelmente ele já ouviu. Já sabe o que tá acontecendo. Tá bem posicionado. Vamos ver, vamos ver a escolha dele. Olha lá, o de Bulidor vai pro plant da C4 direto e o Matheus vai passando no sapatinho. Acerta o Cervira. Garante o clutch. É ponto da B4. É o quarto deles. É, a decisão aqui não foi das piores. Só que o mapa da Vertigo, ele é complicado por isso, né, compadre? O Matheus, ele tava na base CT. Ele dando alguns passos à sua esquerda, ele chega no meio onde ele ouve, consegue ouvir parte dessa rotação TR. E é isso que acontece, né? Ele ouve os passos, já se reposiciona pro bom que precisa estar e tem esse privilégio no posicionamento pra trazer um round aí econômico da B4, pontuar pela quarta vez. Tavam precisando muito desse round. Ainda não conseguem, né, minar toda aquela economia TR pra fazer eles virem pro econômico, mas faz eles zerar, né? Acabam trazendo mais um armado, zeram toda essa economia. E agora, o mesmo round que valia por dois pra Star Horizon, agora é pra limpa das equipes. Ô, Celo, você consegue identificar quando uma pessoa sabe das coisas, quando ela manda uma mensagem dessa, ó. Estou sempre aqui, meu narrador lindo. Manda salve, narrador lindo. Ó lá, esse é um cara que entende das coisas, né, Celo? Acho que tá na hora do oftalmologista. É o João Laurentino. Salve, João! Tamo junto! E o bicho tá pegando, meu João. O bicho tá pegando, olha o Matheus aqui na curta distância. Doido pra trocar o tiro. Você é a eliminação pra cima do debulidor. É um 5 contra 2. Round bom pra equipe da B4. Nisso, precisam fazer uns pontinhos. A Vertigo tem uma leve vantagem pro CTzinho aí ou não tem, Celo? Tem, tem uma leve vantagem, sim, Cobaia. Todos os mapas hoje têm essa leve vantagem, né, pro lado CT. Então, aqui na Vertigo não é diferente. É um mapa equilibrado, é um mapa equilibrado. Mas ainda assim, né, eu acho que o CT aí pode fazer um 8x7 a favor do CT. Um 9x6 ainda tá dentro da normalidade. A B4 ainda tem a chance de fazer 8x7. Stars Horizon já fez o dever de casa nesse lado do TR, mas acaba se complicando um pouco nessa reta final de primeira metade. Não vai ter grana, como eu falei, pra trazer mais um armado. Então é a chance aqui da B4 encostar mais ainda no placar. Ó, eu vou falar pra você outra partida que eu fiz da Stars e o Celo. Eles vieram aqui pra essa Vertigo e escolheram começar do lado TR, viu? Parece aí que eles têm uma facilidade, né, de jogar desse lado terrorista aqui na Vertigo. Vamos ver quando eu trocar os lados aí como é que vai ser o desempenho dessa equipe. Mas aí eu acho que chega a ser, pra você ter a oportunidade de começar do lado CT, escolher começar do lado TR, eu acho que aí pelo menos o mínimo que você tem que fazer desse lado TR é os 9 pontinhos, né? Significa que você tem uma tranquilidade, um conforto maior em começar desse lado. Então eu acho que a Stars Horizon acaba se comprometendo, né, a um pouco mais do que o normal desse lado TR. É, vamos ver então, né, vamos ver se esse TR tá bom mesmo. Ó lá, e fizeram aqui um churrasquinho, né, do Suplesse, coitado. Ó lá, o Tom vizinho pra cima dele, ó lá o corpo estendido no chão. Rapaziada, tentando aqui uma averiguada ver como é que ele tá. E vamos lá. São 3 contra 3, só pistolinhas. Olha aqui o combate do... Rapaz, não bota cara aí, não. Não bota cara aí, não, que o de Bulliedu é feroz, viu? A milhona desse jogador é braba também, todos os jogadores da Stars concentrados aqui na escadaria da Bey, tá todo mundo bem machucado, né? Ó lá, toma, toma. Rapaz, rapaz, Celo, tão brincando com fogo. Olha a rotação agora. O Matheus, num time errado, promoveu ali a correria, ele vai ouvindo agora. Nessa boa fomentação aqui em direção ao bobset, não é. Lux tem um de vida, um que machucado também, Glock nas mãos do Gizer, Molotov no plant pra acabar com as esperanças. A gaezinha também, pressão demais. Olha lá, vai ter liberdade pro plant da C4, cobertura. A C4 foi pro chão, é um 2 contra 2, um que sozinho encontrado nas mãos do Hellzinho. Vai pro desarme da C4, agora um roundzinho que deu um medinho aí, viu, Celo? Não só medo, como um dano econômico gigante pra equipe da B4, né? Era um round que eles teriam mais tranquilidade. A equipe da Stars Horizon não tinha colete, então eram os famosos creio de pistolas ali pra tentar dar um dano econômico. E a B4, justamente por comprar essa briga na região da escadaria, ter vários pixels pra mirar, ter alguns pixels que são bem chatos de você visualizar o TR por ali, que a gente viu acontecer. Inclusive, o Suplex conseguiu duas eliminações praticamente do mesmo pixel. Depois foi lá, o Lux conseguiu outra eliminação do mesmo pixel que o Suplex tava anteriormente. Então, é uma situação em que a B4 se coloca num risco desnecessário. Mas consegue trazer o ponto, é o sexto deles. A Stars Horizon vem pro round armado novamente e não quer deixar a B4 empatar. Vamos embora pra mais um round armado, é o décimo quarto. Aqui nesse duelo é o primeiro mapa, escolha da Stars. E olha lá, a primeira eliminação já pintando. Hellzinho, Luxas, conseguem trazer duas boas eliminações. Três jogadores da Stars agora pra tentar esse combate. O Mathos! Brabíssimo, senta o dedo! Deita três jogadores frente a frente, Celo! Que beleza! Como eu disse, a B4 gosta de procurar esses confrontos na região da rampa, na B. Então, eles agressivam bastante. É uma equipe que joga muito solto e aqui não é diferente. Consegue trazer de volta um Ralf que parecia bem complicado pra eles. A gente chegou a ter uma situação de 7x3 em um round econômico da B4. Que era pra Stars Horizon conseguir o oitavo, manter um 8x3, manter uma boa liderança do placar. Mas a B4 trouxe de volta. É uma equipe muito experiente, que aproveita também as vantagens construídas. E aqui não foi diferente. 7x7, tudo igual. Vamos lá, último round dessa primeira metade. Um armado bem complicado da Stars aí. Três rifles ali. Uma pistola e uma submetralhadora. Os jogadores já com meia vida. Ali o Gizer e o Ruax. E eles vêm pra um estouro no bomb site da B. Olha, tem cenário de bait. São três jogadores na defesa. O Realzinho é o primeiro contato marotado. Abatido. Vê o avanço 1, que cego demais. Já recuperou o armamento, mas ele tem 7 dívidas apenas. Tem nem pra onde andar. É pra abrir rasgando, Unk. Pra abrir rasgando. Os jogadores estão todos escondidos. Olha a trocação. Luke, tipo, lhe tomou. Ele senta o dedo. No sprayzão, só derruba dois. Tá de olho na movimentação aqui na smoke. É o Max abatido pelo tufete. E o Lukz, mais uma vez. Garante a kill. É ponto da Stars. Primeira metade é deles. 8x7 no placar. Roundaço do Lukz, né? Que belíssimo spray. Mas spray bom é na Gamers Club, cobaia. Não tem jeito. Belíssimo spray, belíssimo round aqui do Lukz pra trazer esse oitavo ponto importante pra eles. É importante eles terminar na frente, já que como você mesmo trouxe pra nós, quando eles tiveram a opção de jogar uma vertigo em que não foram eles que ficaram, eles optaram vão começar do lado TR. Então, teoricamente, é o lado que eles se sentem mais confortáveis. Vamos ver como vai ser esse lado defensivo nesse mapa de escolha deles. É, então. Vamos ver agora, né? A gente trouxe aquela informação, dá aquela curiosidade. Vamos ver se eles estão com esse TR forte. Agora vamos ver o lado CT também. O chat tá dizendo ali que o lado bom da B4 é esse TR. Então, vamos acompanhar a segunda metade desse que é só o primeiro mapa. Vale o título da Série A do mês de maio. A B4 atual campeã. A Stas vem mostrando muita força aí. Finalista em diversas competições. Aqui nesse nosso cenário brasileiro. Time fortíssimo. Também chegou aqui com muito mérito. E a movimentação em direção aqui. O bomb site da B. Olha o Luxas. Ele é o primeiro contato. Vai buscando aqui os aniversários. Nada pra ele. Entrega completamente o bomb. É a equipe da Stasorzon. C4 vai sendo colocado no chão agora. E RT que no bomb site da B. Não coça a senhora. O Ruax turmou. Sobrou ali com 2 de vida. Vem a flash venga agora. RT que na B não fica o conto a 5. O Turnais já levou o primeiro. Segundo. Olha lá o Turnais brilhando. Já foram 13 eliminações pra ele. Tá por aqui ainda. Vai buscando. É 3 pra 2. Gizzer e suplex. Tentativa de trazer o round. E a movimentação em direção ao bomb site. Tem defuso de kit o Gizzer. Olha lá. Buscando o cabecinha. Suplex. Consegue abate pra cima do Turnais. Mais um confronto. Acabou a bala. Cadê alguém pra desarmar C4? O Matheus tá devendo a movimentação. Ele pega o primeiro e o segundo também. Matheus fortíssimo. Tudo igual no placar 8x8. O retake aqui da Stars Horizon era bom. Só que o Lux acaba abrindo um pouco cedo demais. A flecha do Gizzer não tinha estourado ainda. O Lux teria que ter esperado um segundo a mais pra conseguir fazer uma eliminação tranquila. Ele abre um pouco cedo demais. Acaba ficando cego com a flecha do amigo. E facilita bastante a situação da B4. Belíssimo pistol. Pistol diferente. Fora do que a gente tem acostumado ver. Esse pistol trabalhando pra B com o jogador fazendo a frente. Ele vai rápido. Busca informação se alguém avançou ou não. Enquanto os outros jogadores vêm na calma. Pra fazer uma execução bem interessante por parte da B4. Consegue o empate. É com o seco da Stars. É. Olha lá. Apertura aqui no meio. São muitos jogadores contra-terroristas. O Lux fez um sushi ali. Foi do Mátios. Que beleza meu amigo. Passou a facosa aqui no round econômico. Tem AK-47 na mão dele. Se conseguir guardar esse armamento. É a economia. A saúde da economia deles. Agradece né. Que beleza. Rapaz. São dele maratou. Tu conseguiu identificar não? Sim. Foi nas escadas ali. Ele avançou a região da escadaria da B. Ficou colado lá atrás. E ali o Mátios provavelmente entrou sem acreditar que já poderia ter um jogador ali. Não conferiu o pixel e acabou sendo punido. Olha lá. Que beleza né. O Ruax ali passou a facosa meu amigo. Conseguiu aqui trazer aí um 3 contra 3. Mas sem colete. Sem defios. E um que não tem vida. Não tem arma. Não tem nada. Situação difícil. Olha o Ruax onde está. Só que a C4 está se encaminhando para ir ali onde está o Ruax com essa K47. É uma situação perigosa. Se a B4 temerar demais vai ficar sem tempo para recuperar essa C4. Se o Reozinho não conseguir eliminação. Pois é. Vamos ver por onde é. Meu Deus. Se ela é não. Se ela é não. É Seelo. Olha o Ruax onde está. O tempo é escasso. Só precisa derrubar a C4. Agora não. Precisa ficar vivo também. Agora precisa ficar vivo. Mas o Luxa chega lá. Acaba com a festa dele. O ponto. É da B4. Se o USP vai embora. E o Ruax faz o que ele fez. Matando só um jogador. Eles tinham vencido o round. Tinham vencido o round. Tinham vencido. Sem dúvida. Só que o Ruax também não tinha certeza que a C4 viria por ali. Era uma aposta. O jogador que estava de USP não tem culpa. Ele não tinha certeza de nada. Ele só queria ajudar o seu companheiro. Que estava com aquela K47 a ser mais efetivo e trazer o round. Mas realmente. A gente né. Cobain. É o famoso analista de raio-x né. Se ele vai embora mesmo. O Ruax pega a eliminação da C4. Não dá tempo da B4 plantar. Eu sou bom demais. Um analista de raio-x. Eu sei tudo que o cara está fazendo certo né. Mas também. Olha lá. Olha lá. Olha o avanço aí. Olha lá. Enxergando tudo. É bom demais. Cobain. Não se emociona não. Que dentro do servidor o bicho pega né. Para ter essas leituras aí. Não é muito difícil. Olha lá. Vem o combate na rampa. Vem a abertura. O Luxa está de olho nessa possibilidade. Já veio ali o primeiro adversário. Tenta o spray. Varado. Mas o Timbulidor leva melhor para cima dele. Consegue a bate. Dá cara mais uma vez. O Realzinho estava esperto. Consegue trazer essa troca. Um que quer trocação. Pega um. Pega dois. Vem. Vem na mirona do um. Que é o turnais sozinho. Contra o mundo. O que é que tu vai fazer aí turnaizão? Ele contra a três. Ele vem abrindo. Olha lá. Tentou com o pronto. Mas o Gizé está corajoso. Está caminhando esperto. É ponto da Stars. Tudo igual do placar. Mais uma vez. Tudo igual. E a vantagem da equipe da Stars ter dificultado tanto o round anterior para a B4 é essa né. A B4 mesmo tanto do lado do TR. Vencendo o Pisto e o Antieco. Não consegue trazer um armado. Porque a Stars fez um econômico. Depois de perder o Pisto tirou três armamentos. E antecipou esse primeiro armado deles para o terceiro round da segunda metade. Então 9x9. Tudo igual. A B4 tem que vir para o forçado. Round novamente que vale por dois pre-stars. Belíssima chance deles aqui abrirem uma boa vantagem nesse final do primeiro mapa. Olha lá. E o Dibulidor está querendo ir do jogo. Na frente meu amigo cara a cara. Os jogadores vão fazendo uma linha de fogo fortíssima. Já vi presente aqui nessa série A uma vez. Avança acontecendo aqui na B também. Tentando aí o domínio dos espaços. Olha lá. Gézinha vai dando aquela maciada. Vamos ver essa trocação por aqui. Esse que é o 19º round. A Stars always vão tentando passar a frente. É a grande final meus amigos. Na B4 tenta chegar ao bicampeonato. E a Stars vai tentando devolver a derrota aqui nos playoffs. Olha lá. Tenta aqui o disparo de meio da smoke. O Realzinho está avançado. Tenta o combate agora. Aperta ainda o headshot. Mas a casa vai caindo na distância. Um que consegue boas eliminações. Dar aquela recuada para garantir aí o seu armamento. Sabe que o Matheus está sozinho contra a 4 agora. A situação dele não é nada fácil. E um que não pode se dar o luxo de... Tem que valorizar esse armamento nessa linha. 14 de vida dele. Tem que valorizar. Tem que valorizar. Está do lado CT. Que é o lado mais fino. Que você consolidar a sua economia. Cada arma perdida aqui pode fazer diferença a longo prazo. Claro. A B4 não vai ter grana para o próximo round. É uma situação em que vai ter que fazer econômico. Mas a Stars tem que se preocupar com essa economia. Manter essa economia saudável a longo prazo. Jogando do lado CT. E é aquela coisa. A economia muda o game. Muda o game. Olha lá. Vamos ver aqui a abertura, Matheus. Encontrada pelo Gizer ali na distância. Passa à frente a Stars. 10x9 para eles. E você bem observou, Sérgio. A fonte da B4 secou. É. E é claro que... Não está no loss bonus máximo. Eles não tiveram ponte da C4. Então isso influencia bastante na economia TR. Então tem que vir para o round econômico. Não tem jeito. Tem que favorecer aqui a Stars a chegar no seu 11º ponto. E a Stars Horizon jogou muito inteligente. E teve a leitura correta, né? A gente viu que eles não aproximam esse confronto na rampa como eles fazem normalmente. Quando uma equipe faz. Quando quer dominar esse espaço de mapa. Eles mantêm a longa distância. Imaginando que vem o meio a culpa por parte da B4. Isso valoriza muito para eles. Porque a gente vê três Tech Nines abrindo lá embaixo da rampa. Contra duas M4s aqui em cima. É uma distância muito favorável para o CT. E eles aproveitam muito bem isso. Olha lá. Trocação. Aqui nas escadarias. O Ruax está de olho nessa movimentação. Vai ser pressionado. E eles vão punindo. É com utilitários, meu amigo. Olha lá. Gaezinha. Machuca demais. Ruax. Vai fazendo a festa. Ele adora. Pegar um freguizinho de pistola. É bom demais. O Gisele falou. Eu quero também. Olha lá. Eu quero. Sai para lá. Sai para lá, Ruax. Esqueci o último é meu. Toma lá. Na boca ali do Realzinho. É ponto da Stars. Conseguem abrir dois pontinhos de vantagem. Dois pontinhos. E novamente, né? Round econômico. A gente vê que a Stars novamente não aproxima em nenhuma das pontas. Deixa ali a equipe da B4 jogar. Procura manter a maior distância possível para fazer valer essa vantagem bélica que tinha a equipe da Stars. Agora sim, o round armado. Vamos ver se a Stars vai se comportar de maneira diferente. Sabendo que é um armado TR, talvez eles busquem encurtar esse confronto na região da rampa. E ver se é isso que vai acontecer. Vamos ver. E olha a movimentação. Intensa. Vem o avanço assim mesmo. O Realzinho está cego demais. Ele dá o combate e agora leva o primeiro. Mas a vantagem é contra a Terrorista. São duas eliminações. Cluxas. Recupera. Derruba um. Dois. E agora sim. Olha lá. Você falou, Celo. Dá a encurtada. Mas às vezes não dá muito bom não, né? É. Foram dois jogadores vindo pela mesma região. Que é a região do corredor. Isso facilitou um pouco a B4. Apesar de, claro, ter dado certo. Porque as duas primeiras trades foram a favor da Stars. O Luxas, na verdade, conseguiu se recuperar muito bem. Porque ele sabia de onde vinham os outros dois jogadores. Então ele pega o jogador suporte da equipe da Stars. E depois vai reto pegar o outro jogador que está na região do corredor. Então teve a aproximação sim. Mas esses dois jogadores vindo pelo corredor complicou um pouco a vida da Stars. E olha a movimentação para cima do Ruax. Ele está maroto. Esperto. Ele pega o primeiro. Mantenha-se vivo. Chama o suplex. Me ajuda, pelo amor de Deus. Vem a Molotov para forçar ele e sair de posição. Mas ele sai matando, meu filho. Balassa para cima do Turnai. O luxo é cinto. O perigo foi. Simbora para o bombissete da A. Vamos ver a leitura agora da equipe contra-terrorista. Olha lá. Pouquíssima vida, né? Tem liberdade para o plant da C4. E é isso que ele vai fazer. E jogar o clutchzão aqui do jeito que ele quer, meus amigos. Round decisivo, importante. Vai tentando nessa movimentação em conjunto agora os jogadores da Stars. Vamos ver como é que eles conseguem trabalhar. Olha o Luxus. Tem aí a chance de jogar do jeito que quer esse round. Ele foi para a rampa esperando só a cabecinha botar ali no lugar errado. Olha lá. O tempo é inimigo da Stars. Vem a Molotov, abertura. Ele já pega o primeiro adversário na trocação com o segundo. O Hoax consegue o Abate sobrevivendo com 13 de vida. Mas o ponto é da Stars ainda. Celinho do céu é o décimo segundo deles. É. E o Luxus, eu acho que ele não tinha... Claro, é difícil para ele analisar tudo isso na hora do clutch, né? Mas a Molotov que vem na rampa é errada. Vai muito fundo, ele tinha a liberdade de recuar e depois de voltar para a rampa e conseguir buscar essa eliminação do jogador que possivelmente ia derrubar a C4. Imagina que a Molotov vai expandir, vai matar ele. Então ele busca logo esse confronto com o Hoax. Acaba sendo eliminado. Mas belíssima tentativa aqui com parte do Luxus para trazer esse 1x2. Não aconteceu. Matheus. Olha lá, celo perigo, né? Uma pistola nas mãos do Matheus. Olha o que ele pode aprontar. Conseguiu trazer aí duas boas eliminações. Terá uma vantagem interessante para a sua equipe. E a B4, ó, sem afobação. Vamos começar de novo aí. Trabalhar o domínio dos espaços. O suplex está na contenção ali no Bombi Site da B. Olha lá, ele vai buscando aqui. Tem um armamento aqui em cima. Ele não pode deixar de graça também, né? Armamento muito importante. O jogador ali, se for o Diesel, o Hoax que tomou ali em cima. Mas enfim, olha lá. O Matheus vai tentar resolver a parada. M4 na mão dele. Colete uma confiança do tamanho do mundo. Enquanto isso, o trabalho de utilitários aqui no Bombi Site da B. Ele consegue chamar a atenção demais da Starz. Mas é um fake. Entrada. Na verdade, é no Bombi Site da Ava. Vamos ver a leitura. Um que consegue pegar o primeiro. Mantém-se vivo. O segundo também. Mas o Matheus consegue trocar para cima dele. C4. Vai ser colocada no chão. O Matheus está fazendo é tudo, meu amigo. Já matou três. Colocou a C4. E olha o quarto. Balança na testa. Encontra ali o divulgador. Décimo ponto da B4. O Matheus botou a rapaziada no ombro e falou. Deixa comigo que eu resolvo, Celo. E essas duas primeiras eliminações foram de muita importância. Porque o primeiro jogador ali que ele cai na região da escadaria ali. Ele fornece ainda, além de muito espaço de mapa. Fornece bastante utilitários para a equipe da B4 justamente fazer esse fake. Era uma meia compra da B4. Eles não tinham tanto utilitário assim para gastar, para fazer um fake. Não tinha essa chance de fazer um dois tempos. Mas esses utilitários dropados pelo jogador que vai tentar fazer esse avanço na escadaria. Acaba permitindo isso. Eles se aproveitam muito bem. Depois que pegam as duas primeiras eliminações. Normal. Para a mira. Quem tem que buscar confronto é a equipe CT. Quem tem que dominar espaço de mapa é a equipe CT. Não tem porque você se afobar e tentar ganhar espaço de maneira rápida. Fizeram o correto. Deixaram a dúvida na equipe da Stars. Eles não vieram buscar informação. Não ganhar. Não recuperaram espaço de mapa. Possibilitou a B4 trazer esse fake e conseguir o décimo ponto. É, pois é. E olha lá. Nesse vigésimo terceiro round. Mais uma vez a B4 consegue se colocar em uma situação que de boa vantagem. É um 4 contra 3. Movimentação em direção do upside da B. E tem ninguém lá. Eu trabalho aqui a execução de granada, Icelo. Entrada limpa é momento de salvar os armamentos da Stars, né? Sem dúvida. Sem dúvida. O round aqui já foi. Já foi. Os jogadores da Stars não tem nem defuse. Tem uma molotov de utilitário para tirar um jogador TR ali de uma posição e tentar a eliminação. Mas sem defuse kit eles não tem tempo para isso, né? Teriam que buscar os confrontos de forma muito rápida. Não teriam aquela calma necessária para fazer um intake limpo e calmo. Então eles realmente optam por guardar. É a decisão correta. A B4 chega aí no décimo primeiro ponto. Encosta no placar. A Stars vai ter grana para mais um armado. Possivelmente, porque se guardar esses três armamentos, com certeza os outros dois jogadores vão comprar para tentar acompanhar o ritmo da partida, acompanhar os seus companheiros e tentar pontuar. Mas uma situação complicada para a Stars, porque cada round aqui, cada armamento que eles perder aqui é uma dificuldade a mais, né? É um round aqui que vale por dois para a B4 agora. É, pois é, meus amigos. Olha lá, a gente pensou que a Stars estava aí começando a dominar esse primeiro mapa. A B4 vai conseguindo uma recuperação interessante. A galera está no chat ali, viu? Olha lá, vamos B4. B4, melhor time. B4, B4. Cadê a rapaziada da Stars mandando energias, né? Cadê? O pessoal perguntando ali quem vai vencer. Cadê? Deixa eu achar. Olha lá. O Davi Marques ali mandou gás. Quem leva esse MD3? Essa pergunta de um milhão de dólares, né? Essa aí... Se eu soubesse, né? Se eu soubesse essa resposta, meu amigo. Aí, eu não estava nem aqui, né? Eu estava em Dubai. Mas enfim, vamos lá. Vamos embora. A equipe da Stars consegue ali, com esses armamentos salvos. Vamos ver se eles conseguem trazer um round. Então, ao menos para ele. Mas parece-me que não. Já toma a primeira aqui. Olha ali o Ruach. Suflex está de olho na movimentação. Dá uma pesona cravada. Ele pega o primeiro adversário. Traz aí. São quatro contra três. A vantagem numérica é da equipe CT. O Luxas vai tentando trabalhar aqui na smokezinha. Encontra o Suflex. Mais um jogador. É o Gizé de pistola aqui na curta distância. Vamos ver se ele consegue. Ai, 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 Gizé. Pegou o Luxas de costas. Ele ainda consegue se recuperar. Ele quer dizer balança para cima do Dibullidor também. E aí? E o que ia pintando um round interessante? Uma boa recuperação da B4. Está tudo empatado, Celo. É, eu falei que os dois jogadores que tinham sido eliminados no round anterior ainda iam fazer uma compra para acompanhar o time. Mas, na verdade, não. Fizeram econômico. Trouxeram só aquelas três armas guardadas justamente para isso. Não conseguindo encaixar aquele round, ainda teriam o armado na sequência. Essa foi a decisão da Stars. É uma decisão bem interessante também. Não tinha me atentado ao loss bônus da equipe da Stars Horizon, que já está bem alto. Então, possibilitando eles a trazer o armado. Claro, não tem a WP, né? O Flex vai ter que se virar com essa scout. É, meu amigo. Vamos ver se ele consegue. Olha, vem para a trocação o Unk. Ele que está bravo. Consegue a vigésima sétima eliminação já aqui no duelo. É a primeira e traz a sua equipe para vantagem. Que brabeza, meu amigo. Olha lá, Henrique Z está de olho. Vai tentando aqui o disparo os varados. Olha a cobrança. Encontro de bullidor ali no meio do caminho. Olha, no fade da smoke. Unk derruba mais um. Ele está querendo o jogo. A C4 está dropada. Henrique Z está de olho. Essa movimentação. Tem a Beri. Ele atacou ali o dedão do suplex. Olha lá. Está tentando devolver aqui o suplex. Situação complicada para ele. Olha, e a C4... Quem é isso, Celo? Não. Rapaz. Cacetou o disparo para cima do Lique Z investida. Em direção ao bobsite da B vai acontecendo. Olha lá. A passagem. O Roax está de olho na movimentação. Consegue encontrar ali o Turnai. A vantagem é muito boa para a Stas para impedir a virada. A B4 chegava forte demais. E os meninos aí. TTC conseguiram encontrar esse round que não era dos melhores armamentos. Tinha fama. Tinha scout. Matos. Os utilitários também. Uma situação bem delicada da equipe da Stas. E eles conseguem um belíssimo armado. É um belíssimo round, na verdade. Que vai trazer um ponto. Agora, a partir de agora, qualquer arma que perder é prejuízo. Não pode perder. Eu ia dizer que eles estavam fazendo um belo round. Talvez garantir quatro armamentos guardados aí. E um ponto ainda somado no placar é interessante. Mas se perder mais um armamento, já vira prejuízo. É, pois é. E olha o Matos aí. Opa! Pronto. Tá lá. Você pediu, né, Céu? O Rocks falou. Não teve por isso. Tá bem. O Matos foi rápido na eliminação. Guardou essa WP. A B4 tem muita grana ainda. E a Stas acaba não conseguindo maximizar a economia. Porque perde três armamentos. Então, três jogadores aí. Quatro jogadores, na verdade, vão ter bastante dano econômico agora. Porque tem que rolar o drop de arma. Tem que recomprar todos os utilitários. A situação da Stas não é das melhores. Round para a equipe da B4 vale por dois. É, pois é, meu amigo. Olha lá. Vamos simbora. É mais um roundzinho 26º. Primeiro mapa pegadíssimo. É a grande final da Série A. Do mês de maio, meu povo. É emoção garantida. A B4 que veio da Wiener ali deitando todo mundo. A Stas ontem que passou por cima da Arctic, né? Atual finalista e vice-campeã da Série A de abril. Então, suas equipes aí com muito potencial que vocês vão acompanhando por aqui. Ele quer dizer do céu. Calma lá. Ele consegue ali acertar o disparo varado. Para cima do 1 que dá aquele medinho. Chama os amigos para ajudar ele aí nessa movimentação. E esses movimenta aí? Aí, meu amigo, anotei o pixel, tá? É, o pixel pode até anotar. Eu só não sei para que serve, né? Ah, o CT ali. Ah, não, não. Foi mal. Não sabia que era o CTzinho. Eu tinha confundido. Agora sim. Ah, cobai, cobai. É o CTzinho. Olha ali. Olha na câmera do Roax ali a malandragem. É, agora sim. Eu vi que ela malandragem, mas nem precisou. Porque é um que está deitando todo mundo. Já foram 31 eliminações para ele. O Roax está bem avançado aqui na B, né? Consegue dar um tempo interessante para a sua equipe. Olha lá. Malandragem para cima dele. Vem a abertura. Consegue levar o primeiro. Segundo. Rasgado. Terceiro. Consegue a 3 de kill. Ali o Realzinho. Mas agora tem que jogar contra 4. Já foi 1, 2, 3. Vem mais. Contando. Realzinho. Vale a abertura. Rasgante. Mas o Hulk dá graças a Deus. Levanta a mão para o céu e diz alelui, irmão. Conseguiu trazer o round. Quase que o Realzinho opera um milagre, Celo. Meu amigo. E o dano econômico para cima da Stars ainda é muito grande. Claro, vai somando pontos do placar. Mas qualquer round-chave que for a favor da B4 vai quebrar totalmente a equipe da Stars Horizon. E aí vai complicar porque a economia que muda o game está complicada para a Stars Horizon. Está complicada. Eles têm um armado. Chance agora de maximizar a economia. Vamos ver. Eles vêm aí. Eita, guezinha. Ai, na cabeça. Molotov. É a movimentação intensa para cima do Hulk. Rasgado. Mas está de olho aqui o Tibule 2. Tibule 1. Tibule 2. Tibule 3. E ele quer mais. Vem para o Tibule 2. Vem na mirola do Tibule 2. Já foram 4. O que o turno é o último. Corre, meu filho. Não perde o Ace, não. Não perde o Ace, não. Tibule 2. 5 kills para ele. A Stars chega ao Map Point. Chega aqui ao Map Point. A Stars num round que fazia tempo que a gente não acompanhava. Um round tranquilo. Em que não passa sufoco a equipe CT. Sempre vinha ganhando os rounds aí com dois jogadores vivos. Um jogador vivo. Então, sempre muito apertado. Agora, se tiveram uma folga a mais, conseguiram estabelecer um banco. Conseguiram chegar no Map Point. E aí, mais tranquilidade nessa reta final de mapa para a equipe da Stars. É, meu amigo. Vamos lá. E a B4 agora. Numa situação complicadíssima aqui nesse primeiro mapa. Tem aí três Map Point a Stars. Mas não tem economia. Viu, Celo? Olha lá. Situação delicada. Vamos ver como é que eles trabalham. O roundzinho ali é interessantíssimo. A Stars conseguiu nessa etapa final trazer para dar um pouco mais de tranquilidade. Pelo menos o OT, ele já tem garantido. Ó, o Realzinho. Só espera da Perfeitola. Só espera da Perfeitola. Realzinho. Já rasga a cabeça do Tiburidou. Traz aqui o bota B4 na frente. O Unk. Que está inspirado no dia de hoje. 20 de vida por ele, mas ele está avançado. Está diante da movimentação aqui. O Matheus também. Preocupado com o eventual jogador. Avançando pelas costas. Por enquanto, nada. Rodizinho com muita paciência. Viu, Celo? Ó. Um que vai trabalhando aqui os utilitários. Buscando um pouco de formação. Tem jogador por ali. Só não consegui pegar essa cal ainda. Nossa. 38 segundos para trabalhar a rotação inteira agora. Ó lá. Passagem no sapatinho. Vem a execução. A Stars não está forte aqui nesse bom, Bicelo. Eles abandonaram o round antes mesmo do round começar. Ó lá. Os quatro na B. Uma execução aqui inteira para o Bombi 7 da A. E eles vão salvar esse armamento aí, me parece, obviamente, né? É. E uma aposta aqui que é ousada, né? Por parte da equipe da Stars. Porque tinha um jogador que era o Roax, né? Ele estava avançado na região da escadaria lá da B. Tinha informação de que não estava rolando nada para lá. Claro, tinha o Matheus fazendo barulho ali. Só que o Roax sabia que não tinha passado ninguém. Sabia que era só chamando a atenção. Eles resolvem ainda fazer essa aposta para o site da B. Não tem sucesso. Claro, guarda o armamento para a sequência. Décimo terceiro da equipe da B4 que se mantém viva. Ô, Celo, eu tive a impressão. Você falou bem. Eu tive a impressão que eles sabiam que não ia ser para B. Mas eles estavam vendo a execução já rolando. Ele falou, rapaziada, temos um jogador um pouco próximo aí, né? Eles já estão executando, dominaram rampa, tudo. Não era um round que ia conseguir rodar todo mundo e trazer. E eles abandonaram antes mesmo de tentar. É, pode ser, pode ser, Cobaia. Pode ser. Se tiver a leitura de guardar justamente esse armamento, né? Já imaginando que não ia ser para lá. Talvez exatamente tenha sido essa a caldo do Roax, então, né? Ele chamou o... Se é para guardar, já salva o armamento do lado de cá, que está tranquilo. Não tem ninguém na região da escadaria. Não vai morrer ninguém. E daí, talvez tenha sido essa a decisão mesmo. Interessante também, Cobaia. Interessante porque eles ainda conseguem manter ali o seu armamento para o próximo round. Ainda tem uma margenzinha para queimar aqui, né? Mas tem que ter... É complicado. É complicado porque o loss bonus deles não é o máximo. Se a equipe da B4 venceu o round agora, tirando todos os armamentos da Stars, a chance de nós ter um OT nesse mapa aqui é gigantesca. É, então. Eu pensei justamente isso. Eles iam chegar lá e iam encontrar o bombe todo esmocado. Daquele jeito que a C4 já na iminência de ser plantada. Como é que dá um hit aí? 4 contra 5, né? C4 plantada ali. Realmente ia ser duríssimo. O risco era grande, né? Eles já estavam na inferioridade. Apostaram e vão jogar no 5 contra 5 aqui. Mais uma vez. A B4 precisa aí de dois roundzinhos para tentar levar aqui para o beta. O que é isso? O que é isso? Olha o Hulk onde está. Veio voando ali como um pássaro, meu amigo. E a trocação intensa aqui agora. Nessa rampa. O que está bem avançado por ali. O Hulk está buscando informação também. Olha a Hezinha. Ui. Não. Nada. Avançado, mas com muita cautela, né? O jogador contra-terrorista. E olha aí. Está avançado na B e avançado na rampa aqui também. Impõe aí o início forte nesse 29º round. Mais um smoke tentando travar o eventual avanço. Ih, está bom. Tomei, Turnai. Meu amigo. Sei nem onde estoura essa, né? Que beleza. A galera está inventando uns pixels aqui. Que coisa. Olha lá. O Realzinho já tomou ali os primeiros disparos. Vem a trocação. O Axe consegue aqui para cima do Matheus. Lux dá o combate. A briga na rampa é vantajosa para Stasic. Pode aqui fechar o primeiro mapa. O senhor escolha. Suplex na arrastada. Balança para cima do NQC. 5 contra 2. Olha que beleza. O Dibulidor. Senta ali o spray bomb. É ponto para Stasic. Leva o primeiro mapa do confronto. Celo. Que decisão acertada. De salvar e agora brilhar e fechar esse round de escolha. Com certeza.